Amor e meu Fica aqui bem perto de mim Amor, eu sou todo teu Nós sim pra te amar, sem fim Amor e meu E quando não estás aqui Bebeu, não sei sorrir A minha vida já não tem caminho certo Fizeram pim, pam, pum E deu eu e tu Eu te amo no presente e no futuro Deixa só te amar, eu Todos os dias Deixa só te amar, eu Sempre que eu acordar Deixa só te amar Todos os dias Todos os dias Deixa só te amar Todas as manhãs que eu levantar Amor e meu Com você aqui Sou Maze Henrique Amor Você e eu Vai dar no casal perfeito Não é mito E quando não estás aqui Bebeu, não sei sorrir E a minha vida já não tem caminho certo Fizeram pim, pam, pum Fizeram pim, pam, pum E deu eu e tu Eu te amo no presente e no futuro Deixa só te amar, eu Deixa só te amar, eu Todos os dias Deixa só te amar, eu Sempre que eu acordar Deixa só te amar Todos os dias Deixa só te amar Todas as manhãs Todas as manhãs que eu levantar Deixa só te amar, eu Todos os dias Todos os dias Deixa só te amar, eu Sempre que eu acordar Deixa só te amar Todos os dias Deixa só te amar Todas as manhãs que eu levantar